Então vamos dar uma conferida no ronco da Fazer 2020, vamos nessa! É isso aí meus amigos, eu sou o Fred Castelo e você está no canal Moto Liberdade E hoje é aquele vídeo com o áudio um pouco diferente É porque eu estou sem o microfone aqui No capacete, eu estou só com o microfone da GoPro Para gravar aqui o ronco da moto para vocês Então vamos nessa! Queria dar um toque para vocês aqui primeiramente Para vocês darem a conferida do canal do meu amigo Jean Do canal GL022 Ele é um rapaz muito bacana, faz teste de motos Esse dia ele fez um teste da Lander lá que eu gostei pra caramba Foi muito legal, num lugar lindo mesmo, bonito pra caramba O Jean é um cara muito bacana, o conteúdo dele é legal Ele discutiu questões da Royal Enfield também Então vocês podem conferir lá Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo O canal GL022 Tá joia meus amigos? Então vamos aqui para o ronco da Fazer Eu vou parar de falar agora Porque naturalmente eu estou sem o microfone aqui Então vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! E aí Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Valeu.